O público pediu bis! O E-Music voltou! Dias 18, 19 e 20 de janeiro, o maior festival de música de Fortaleza vai ser a trilha sonora das férias! As atrações já estão confirmadas! Hungria, Ludmilla e Denis! Blitz, Lulu Santos e Nando Reis! Capital Inicial, Cidade Negra e Biquíni Cavadão! Prepare-se para a contagem regressiva em janeiro! E não é só do Rebeillon!